Senhor presidente, mesa diretora, seus vereadores, seus musicantes aqui, a imprensa, internautas, até o motivo de, às vezes, de muita tristeza, nós representantes do poder legislativo, quando a gente vem aqui, e às vezes a gente é obrigado a ficar, a criticar o município, a falar o nome da prefeita, criticar a prefeita, criticar a administração, e talvez não é isso que os vereadores, às vezes, têm isso por tempo. Mas quando as coisas começam a partir para um lado, onde os vereadores hoje, praticamente, são taxados, são cobrados, nós temos que vir aqui, cobrar, e parabenizo a Casa, o vereador Francisco, ao vereador Juscelino, que convocaram, aqui, a empresa Obrajo, a Obragenio, a prestar esclarecimento da tão falada Juscelino que tinha aqui. Então, veja bem, não precisaria nós, vereadores, cobrarmos isso daí. A empresa vai embora porque não recebeu 51 mil reais. Então, para mim, é a empresa picareira, só tem esse tempo. É a empresa que veio aqui e vai rezar o nosso município, mais uma vez. Porque, quando se pega uma obra, se tem um planejamento. Mas, é como disse aqui o vereador Jorge, eu estive junto com os demais colegas, o Dimas, o Cássio, o Ginho, a Folha BR, estivemos vendo o campo de futebol. Aonde, vereador Dom Marinho, deveria pegar o tal falado Tiago, e ele fosse no campo de futebol, ver em cima a porcaria que ele faz parte do esporte. Mas ele não presta, não vale nada. Exatamente, é para trampolim político. Então, o que que acontece? Ele deveria, como representante do esporte, e ver a sujeira que existe no campo de futebol, senhores vereadores, aonde se falta 9 mil reais para se fazer uma vala. Isso é roubo. Isso não é erro. Isso é roubo. É vergonhoso nós vereadores ter que usar este palavreado. 9 mil reais. E talvez muitos estejam dando risada. Mas eu disse aos meus colegas, eu vou encaminhar ao Ministério Público. Eu, Bernardo, já estou preparando a documentação. Eu quero contar com os demais vereadores. Eu vou mandar. Porque quando eu vou me cobrar, eu vou falar, eu mandei. Eu mandei. Ali, eu gostaria que muitos internautas que estão nos assistindo subissem no campo e vissem os 3 mil reais, vereador, de grama que foi comprado. Que aquilo não é grama. Aquilo é barba de bota, esse grama. O secretário de obras. 3 mil reais. Jogado no chão. Jogado. Isso é descasso. É descasso. Não só com a gente, vereador. Com os esportistas. Com o nosso dinheiro. Faz a obra. Faz bem feita. Aí tu digo, vereador. Por que a prefeita não dá um passo para trás e tem a humildade de reconhecer seu erro? Chama os vereadores. Que querem ajudar. Porque eu fiquei 9 dias. 9 dias. E quando eu era presidente aqui, eu nunca fechi as portas para ela. Os vereadores aqui são testemunhas. Quando eu saí da presidência, eu fiquei 9 dias para falar com a prefeita. 9. Ela não me atendeu. E hoje, quando ela liga para mim, eu faço questão de desligar o telefone. Eu já pedi para que ela não ligue para mim. Eu prefiro ouvir os vereadores e a população. Não uma pessoa que tem descaso com vereadores. Ao que ela prefere ter um freio de vereador? Depois da ficha dele, corrida, primeiro lugar, será que eles levantaram? Eu sei o que ele faz lá no Jukiazinho. Eu sei que eu tenho propriedade lá. Eu sei. Mexendo com o meu ambiente, denegrindo a mata, acabando com a mata. Por que ele não toma providências? Agora, quando nós fazemos, aí nós não prestamos. Aí usamos a máquina, o poder público, para se auto-beneficiar. Se ele vai fazer uma campanha, ele não tem voto nem na mulher dele. Muito menos da população, porque é um homem desacreditado, conhecido como grimeiro do bairro do Jukiazinho. Todo mundo sabe. E ele sabe do que eu estou falando, porque até na minha propriedade ele tentou mexer. Mas lá é diferente, porque lá meu documento é registrado e lá o negócio é mais alto e mais fruto. Então ele sabe e eu, e essas são as pessoas que estão assessorando a perfeita. Essas são as pessoas que estão hoje lá tentando buscar. Então, aonde? por que que ela não ouve pessoas de bem? Ouve as pessoas de bem? Daí a, da presidente, sempre com a presidente, marca com os vereadores, marca com o jeito que tem o senhor Evaldo, um homem que está há mais de 40 anos e conhece o bairro, que conhece os problemas que tem no bairro, senhor Evaldo, por que que no chão prefere pegar uma pessoa que vem aqui na porta da câmara ainda tirar a salva de nós vereadores? Por isso aqui eu tenho voto pra ela. Exatamente. Então, vereador, o senhor foi feliz porque hoje quando ele vai lá e ele fala mal não só do senhor, ele fala mal de todos os vereadores que o vereador não presta. E quando ele vem dizer que o diretor da casa, o senhor Rodinei e mais a imprensa denunciou a cascadeira mentira dele porque a cascadeira já estava embarcada na gestão minha e do Roberto, denunciada por ele mesmo. Ou ele pensa que a gente não tem cérebro, ou não tem memória. Ele mesmo, porque ele tinha sido, a esposa dele tinha sido candidata do Roberto e eles queriam que por qualquer momento o Roberto arrumasse emprego pra eles. Então, vem agora com fantasia, ele que vai trabalhar, ele vai em outro lugar, não, não vem tirar, tirar, vaga de quem quer trabalhar. Ainda impulsão errada. Então, esse é o papel que a prefeita hoje ela deveria sentar. Agora, o que a gente fica muito mais aborrecido é quando a gente vai na prefeitura e tropeça num monte de funcionários lá, que é lógico, hoje qualquer coisa faz portaria e vai fazendo portaria. Então, ela que tanto criticou a gestão minha e do Roberto, que bateu, que veio aqui, eu sentado aqui na mesa da presidência aqui, chamavam nós de A, de P, de C, e hoje nós somos alunos, nós somos alunos perto dessa raça que tem em cima, que hoje estão saqueando a nossa prefeitura. Tá aí, se pagar uma nota de 69 mil reais, eu queria, senhores vereadores, como disse o vereador Jorge, aqui o vereador Gino, vão na escola, eu gostaria que o senhor vereador subisse. Aí, nós descemos e fomos conversar, só tinha um funcionário da Milcom trabalhando no terminal rodoviário, um, um. Ele falou assim, nós não terminamos ainda a tão falada escada raiz do pau Brasil. Então, vejam bem os senhores, e já receberam uma obra inacabada. bom, espera um pouquinho só, aí nós temos que chegar aqui, ficar falando, 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 não seria mais fácil nós chegarmos aqui e elogiar, falar da obra, falar, olha, Juscelino, agora, só vem aqui uma picaria para o nosso município? Ah, espera um pouquinho, então, nós vamos nos obrigar a usar o espaço que nós temos aqui, os 15 minutos na explicação pessoal, para chegar aqui e falar, porque às vezes na rua nós não temos moral, vereadores, nós não temos moral hoje, porque o povo não acredita mais nos vereadores, e o povo está certo, e o povo não está errado, não, agora, cabe nós, vereadores, nós, tomarmos uma decisão com a prefeita, nós temos que tomar, para que o momento, o momento chegou, que é isso, aonde nós vamos chegar? Eu quero parabenizar você, Vinícius, por esse evento, eu acho que quando a gente pega alguém da cidade que tenha vontade, vontade de fazer, vontade de acreditar um sonho, é muito importante, então, parabéns a você, e a toda a sua equipe, que realmente, vocês têm um evento festivo, e um evento com muita, muita fé, e eu tenho certeza, pela sua capacidade, que eu conheço, vocês, fizeram um grande sucesso, parabéns a vocês. eu quero pedir desculpa ao vereador Dimas, eu não pude estar presente, no dia que a deputada Eruilma esteve aqui, eu tinha um compromisso fora do município, mas, pedi desculpa já ao vereador, e que realmente, a deputada Eruilma, que quando ela esteve aqui, no nosso município, em campanha, eu fiz questão de recebê-la no sítio do vereador Dimas, e que realmente, ela traga os benefícios, e que seja mais uma pessoa somada, é uma pessoa simples, uma pessoa que realmente tem vontade, e que ela realmente abraça o Juquitiva, e traga realmente, aquilo que realmente o Juquitiva precisa. Realmente, tem vindo recursos, tem vindo obras, mas nada acontece. quando, hoje, eu passando em frente, a creche, novamente, continuo o goleiro lá, exposto, até uma criança cair, fraturar, quebrar o braço, se machucar, e nada acontece. O nosso ponto de ônibus vem em cima também, continua do mesmo jeito, quebrado, as pessoas, até hoje, 5 horas da manhã, 4 e 15 para 5, quando vão para São Paulo, ao evento, no descaso da administração. Então, é difícil. Será que não existe um setor de obras? Será que não existe alguém? Ou, quando o vereador aqui fala, eles fazem questão de não atender? Mas, vamos parar de pedir, e vamos canalizar para alguém, que a gente, o que nós, vereadores, quererem, é que atenda realmente à população, aquilo que mais necessita. São coisas pequenas, como eu vejo na rua do João Aquino Soares, do ex-vereador, os pais, com o pedido do vereador Francisco, a sua bombadinha, a gente fica contente, como eu vi na Mata Maria de Jesus, é importante, é benéfico. Agora, a gente vê coisas prioritárias, também, que não são sendo feitas. Então, eu acho que vamos cobrar da Newcom, vereador, sou que esteve aqui à frente da presidência, fiz questão de parabenizar o senhor, o vereador Francisco, e vamos cobrar esses picaretas, né, que isso para mim é picaretar, também me tem pago. Quero pedir desculpa a todos, pelo desabafo, mas é um momento que a gente tem, mas se pode estar certo que eu vou tomar providência, já estou tomando, porque o povo de Juntibá não merece isso. Muito obrigado.